Pode ser caracterizado como consumidora? Olha, isso é extremamente interessante também. Será que uma pessoa jurídica que revende, que compra para revender, ela pode ser considerada como consumidora? Eu vou dizer que você não vai considerar como consumidora, tecnicamente falando, mas poderá se valer das regras do Código de Defesa do Consumidor. E aí você vai acabar considerando sim. Como assim? Vamos lá. Teoricamente, uma pessoa que compra e revende o produto, acabou a relação jurídica. Acabou a relação jurídica de consumo. Mas veja, o STJ tem entendido que essa lei foi feita para defender os hipossuficientes, os vulneráveis, aqueles que notadamente se encontram em séria desvantagem. Então, se você conseguir vislumbrar a hipossuficiência, a vulnerabilidade, ainda daquela pessoa que revenda aquele produto, excepcionalmente, ela pode se valer das regras do Código de Defesa do Consumidor. É uma corrente própria que recebe o nome de corrente finalista mitigada. Dependendo da câmara, alguns chamam de corrente finalista mitigada, outros de aprofundada, outros de atenuada, de forma mais pungente, utilizam corrente finalista mitigada, essa exceção. E alguns agora têm uniformizado esse entendimento, falando que é a tal da corrente teleológica. Por quê? Você pode ter uma interpretação literal, vale o que está escrito, ou teleológica, analisando-se todo aquele contexto. Então, quando chegam e afirmam que a corrente seria teleológica, essa corrente seria partindo de uma análise contextual. Você poderia se valer. Foi até bom você ter levantado essa questão, porque tem duas que visualizavam determinar quem poderia ser categorizado como consumidor. A corrente finalista e a corrente maximalista, e essa seria a finalista mitigada. Só para que a gente não passe em branco, na corrente finalista, consumidor é o destinatário fático e econômico. Fático. Sou eu que usei mesmo, eu que comprei econômico, não ganho dinheiro com. Essa é a corrente principal, que é aquela que diz, do destinatário final, que consumidor é o destinatário final, é quem efetiva aquele produto. Essa é a corrente majoritária. Você tem a maximalista, que entende que o simples ato de comprar, de consumir, já lhe torna consumidor. E quanto mais eu tenho estudado, eu tenho pensado e afirmado para você o seguinte, consumidor não é quem compra, consumidor é quem não vende. Por incrível que pareça, destinatário fático, comprei, econômico, não revendi, não repassei para ninguém. O que me torna consumidor não é a compra, porque a Philips, quando compra um transistor para colocar na televisão, que é reinserida no mercado de consumo para poder gerar dinheiro, ela comprou, destinatário fático. Mas é econômico? Não, porque vai ganhar dinheiro com aquilo. Então, veja, ela é consumidora? Não, porque ela não é destinatária final. Você que compra e não revende, destinatário final é. E aí, você merece uma atenção especial. Tudo bem, então eu tenho a corrente finalista, preponderante, tenho a corrente maximalista, não tão adotada, e tenho a finalista mitigada, que pode responder o questionamento do colega. Aí, eu batalhando com isso aí, o Código de Defesa do Consumidor, eu afirmo para vocês, que é a lei mais forte que tem de defesa do consumidor em todo o mundo. O mundo chama a gente para poder falar sobre o direito do consumidor, o mundo está atento sobre o Código de Defesa do Consumidor. No outro dia, eu me peguei em um debate interessante com um professor de uma universidade europeia, que ele falava para mim, Renato, já que você está dizendo que a lei é principiológica, que o STJ falou que tem que amparar o hipossuficiente, o vulnerável, me mostra aí, quer dizer, quase que me desafiando, me mostra aí uma hipótese de uma pessoa jurídica vulnerável, e que não tem como fazer a prova do seu direito hipossuficiente e tudo mais, porque debate aqui no Brasil é muito legal, né, porque, ah, é difícil falar depois do doutor fulano, ah, fica até difícil falar agora na frente de Beltrano de Itá, né, é bonito, é legal, porque as pessoas sabem muito. Agora, na Europa, não, tu terminou de falar, vem outro cara e fala assim, jamais ouvi tamanho absurdo jurídico. Quer dizer, para você, é uma droga aquilo, para o organizador do evento também, mas para a plateia, você imagina duas pessoas que são especialistas daquela área, uma tentando guerrear, isso pode ser legal. E aí o cara falou para mim, olha, eu te digo aí, até posso concordar com isso que você está falando aí de corrente disso, corrente daquilo, mas me mostra aí uma pessoa jurídica, uma pessoa jurídica que é tão vulnerável quanto um pequeno consumidor. E aí eu brinquei com ele, falei assim, esse professor falava italiano, eu não falo italiano fluentemente, então, eu tinha um ponto de ouvido, ele tinha um outro, e na hora que ele falou, olha, eu falei, hum, está brincando comigo, não tem problema. Aí eu virei, peguei o microfone, eu de terninho, verde oliva, camisa branca, gravata dourada, bato no microfone. O senhor conhece o seu Zé? Aí ele também não sabia falar português, ele não põe de ouvido. Não, não conheço o seu Zé. O senhor já ouviu falar e conhece uma coisa chamada birosca? Não, não conheço uma birosca. O senhor já ouviu falar de uma comunidade carente chamada Rocinha? Ah, Rocinha já, Rocinha ele conhecia, já tinha até visitado a Rocinha. Ah, tá bom. É, e ele, mas por que o senhor está falando isso? Aí eu tinha, cara, a apresentação do PowerPoint. Então, toma aqui, tuf, joguei a apresentação. Esse aqui é o seu Zé, dono de uma birosca na Rocinha. Você já viu aquela fotografia que tem o cara, que ele quebrou a janela da sala, colocou duas mesas na porta, botou um freezer, botou a televisão de um lado, chegou a cadeira para o outro, botou aquele freezer ali. O homem tem um CNPJ. O homem tem um CNPJ. E a empresa, aquele sorriso, né? Só o lateral direito e o lateral esquerdo. Sabe o Léo Moura, o Ruan improvisado, que agora o Renato abriu, está lá, machucado. Ali, aquele sorriso nu. Aí, você olha ali para aquela figura e fica pensando, pô, de repente, uma grande empresa cervejeira, para cada 20 engradados de cerveja X, obriga ele a levar um outro produto, que não vende com tanta frequência, um isotônico, alguma coisa desse mesmo naipe. Será que esse pequeno fornecedor, seu José, ele estaria no mesmo patamar que esse grande empresário, quer dizer, essa grande empresa, que faz essa prática de venda casada? E será que ele pode discutir? Olha aí, professor Fulano, como é que uma pessoa jurídica, por muitas vezes, é tão vulnerável quanto um pequeno consumidor. Será que eu poderia aplicar o CDC? Bom, é justamente esse caso, eu dei essa volta toda para chegar nessa tua resposta. Tá bom, então eu tenho o consumidor, tenho o fornecedor, e o que ficou faltando estudar agora? O vínculo jurídico que irá unir esse consumidor a esse fornecedor. Qual o objeto da relação de consumo? Bom, são dois os objetos. Quais são? Primeiro, produto, e o segundo, um serviço. Um consumidor só pode se ligar a um fornecedor em razão de um produto ou de um serviço. O produto vai estar lá no artigo 3º, parágrafo 1º, e o serviço no artigo 3º, parágrafo 2º. Terceiro, parágrafo 1º, produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Senhores, digam uma coisa na face da terra, que não seja móvel ou imóvel, material ou imaterial. Fiquei doido pensando nisso, fui até em Silvio Rodrigues, o romântico do direito, na hora que ele divide, né? Ele dá lá o conceito de coisa para bem, aí ele fala coisa é tudo aquilo que existe no universo, e bem é tudo aquilo, olha como é que é romântico, é tudo aquilo que desperta a cupidez do homem. Quer dizer, o cara é flechado pelo cupido, se apaixona por aquela coisa, aquilo vira um bem. Aí eu falei, pô, trazendo isso para o direito do consumidor, é assim, tudo aquilo que existe no universo, que seja dotado de uma valoração que alguém queira colocar no mercado, seja pessoa física ou jurídica, e uma pessoa física ou jurídica queira absorver, é considerado como produto. Uma análise embrionária, pelo menos um norte, eu comecei a pensar dessa forma, mas aí, pensando um pouquinho de forma mais profunda, e a pior coisa que tem é você estudar, porque o que acontece? Você vai estudando e vai vendo que tudo aquilo que você vai falando, às vezes vai se adequando, de repente você falava uma coisa que já mudou e aí vai, né? Assim como os estudiosos de direito, eles gostam de citar o famoso jurista Orozinho Bononato, que dizia que assim como a música não se esgota com a partitura, o direito não se esgota com a lei. Certinho isso. E como é que eu poderia, de uma maneira mais ampla, chegar a essa conclusão ali do que é um produto? Gente, o código foi subjetivo para o tempo poder passar e você continuar utilizando o CDC. Olha, na primeira aula eu falei para vocês que existiam produtos, existiam serviços, que não existiam quando o Código de Defesa do Consumidor foi publicado. e que você só pode se valer das regras do CDC, por quê? Porque ele é recheado de determinados pontos abrangentes. Olha lá, móvel ou imóvel, material ou imaterial, é tudo. Tá bom, vamos lá para mais uma pergunta dos alunos. Vamos lá, agora, estou aí, já estamos chegando pertinho aí na reta final, já falamos de consumidor, de fornecedor, produto, só fica faltando serviço. Vamos lá. Professor, qual a importância da identificação da relação de consumo na web? Ah, tá bom. Qual a importância da identificação da relação de consumo na web? Olha, é a partir do momento, Juan, que você identifica a relação de consumo, que você pode afirmar, aplico ou não aplico o Código de Defesa do Consumidor, podendo se valer de tudo isso que a gente vem falando, desde o começo da semana. Todos esses temas super interessantes, inversão do ônus da prova, responsabilidade objetiva, desconsideração da personalidade jurídica. A partir do momento que você identifica essa chamada relação de consumo, você pode se valer desse microsistema tão importante. Bom, concluindo, a questão do produto ou do serviço vai estar realmente fazendo toda a diferença. Por quê? Porque existem os serviços, e os serviços vão estar no artigo 3º, parágrafo 2º. Serviço vai estar no artigo 3º, parágrafo 2º. Vamos só repensar uma coisa aqui. Consumidor, artigo 2º. Fornecedor, artigo 2º. Produto, 3º, parágrafo 1º. Serviço, 3º, parágrafo 2º. Vejam que é uma escadinha, você vai seguindo. E o que é serviço? Bom, no 3º, parágrafo 2º, vocês vão ver que serviço é qualquer atividade desenvolvida no mercado de consumo mediante remuneração. Serviço é qualquer atividade desenvolvida no mercado de consumo mediante remuneração. Como assim remuneração, Renato? Como é que a remuneração vai ser a pedra de toque da relação jurídica de consumo? Eu afirmo para vocês que não. Eu quero que vocês tenham todo o cuidado do mundo com esse critério remuneração presente aí no artigo 3º, parágrafo 2º. Você sabe por quê? Porque o artigo 3º, parágrafo 2º pode me levar a uma falsa sensação de que se eu não paguei, não teve prestação de serviço, o que é uma mentira. Existem diversos serviços que eu não efetuo o pagamento diretamente, mas de forma implícita. Eu estou fazendo o pagamento. Porque existem os serviços gratuitos e os serviços aparentemente gratuitos. Se você para o teu carro no supermercado e lá dentro desse supermercado, o fornecedor vira para você e fala lá, olha, você não precisa pagar o estacionamento. Tem certeza que esse estacionamento não está sendo pago? Você tem certeza que esse estacionamento não está sendo pago? Ou será que está embutido no valor do produto, o valor desse estacionamento? Ou do serviço? Ou do produto que você adquire lá dentro, o valor desse estacionamento normalmente está embutido. Então, aquilo seria um serviço gratuito? Não, seria um serviço aparentemente gratuito. Então, não existiria remuneração e não é porque não existiu a remuneração que deixaria de ter relação de consumo. Então, eu quero que vocês tenham todo o cuidado do mundo com esse critério remuneração. Eu fico com aquela máxima do americano, o americano que diz que não tem almoço, que ninguém pague a conta. Se um dia você já foi almoçar com alguém e não pagou a conta, você pode ter certeza que alguém pagou essa conta. Da mesma forma, eu trazendo para a relação de consumo, isso também acontece. Eu tenho afirmado que não existe produto gratuito, que dirá serviço. Espera aí, espera aí, espera aí. Produto gratuito não é de graça? É isso que você está falando para mim? É. Claro que é. Como assim, Renato? Eu recebi uma amostra grátis. Você está dizendo para mim que isso não é de graça? Não é de graça. Por que você recebe um produto? Porque já está comprovado que quando você doa produtos, você aumenta o seu faturamento em 30%. Em forma de administração de empresas. Você aumenta o seu faturamento em 30%. Então, normalmente, você doa, geralmente, aqueles produtos que estão perto do termo da validade. E com isso, você aumenta o seu faturamento. Vejam, doando, quem é que nunca passou pela experiência de estar dentro de um mercado e vê uma pessoa com aquela bandejinha, com o novo lançamento do leitinho tal, do não sei o quê, do não sei o que lá, do achocolatado. Todo mundo é meio pobre. Todo mundo é meio pobre. Então, se você um dia já se pegou na fila para tomar um copinho daquele tamanho, tu é meio pobre. Então, se valendo dessa pobreza implícita dos consumidores, o fornecedor, na hora que contrata aquela pessoa que vai encher o copinho, na contratação pergunta, você é miserável? Se o cara falar, sou, então o senhor está contratado. Porque, além de ser um copinho desse tamanzinho, o cara abre aquilo e dá um suspiro de achocolatado. Tu pega aquele negócio, entrou numa fila, cinco pessoas. Aí, tu entrou na fila, cara. Tu toma aquilo, tu tem um nojo da cara daquele cara. Eu não preciso passar essa pobreza. Eu vou lá, aí tu mete a mão na gôndola e leva um produto. Tudo isso foi uma técnica comercial que você foi pinçado. Mulheres, vocês querem ver uma coisa? Quando vocês estão passeando numa loja, eu tenho afirmado. Pode anotar isso. Pode anotar isso. Toda vontade, quando muito estimulada, se torna um desejo. Todo desejo, quando muito estimulado, se torna uma necessidade. Primeiro, você, mulher, quando passou pelo shopping center e o sapato te olhou, a bolsa te escolheu, você teve uma vontade de ter aquela bolsa. Rapaziada, a mesma coisa lá, viu um computador, viu o iPad, viu o iPhone e tal, não sei o quê. Você teve uma vontade de ter aquilo. E depois, a mulher que viu aquela bolsa, aquele sapato, o rapaz que viu o iPad, o iPhone, o computador, o notebook, são hábitos de consumo distintos. Aquela loja passa a fazer parte do roteiro de vida daquele cidadão. E toda vez que aquela mulher vai naquele shopping center, ela passa ali na fé, vou comprar aquela bolsa. Vou comprar aquela bolsa. Aí, ela já tem o desejo. Ela tinha a vontade, aquilo virou um desejo. Tem uma hora que ela não consegue mais viver se não tiver aquele produto. Aí, quando ela entra naquela loja, a minha mulher me explicou no outro dia, Ah, a mulher me olhou. Eu falei, e aí? Olha aquele negócio de entender o universo feminino. Eu falei, e me olhou também. Não, 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 me olhou. Mulher tem isso de me olhou, me olhou. Ela falou, ah, ela me olhou. Quer dizer, deu aquela escaneada de cima e batirou para nada. E aí, minha mulher falando, e eu ainda saí por pobre mesmo, porque eu falei, não, só estou dando uma olhadinha. Ela olhou para mim e falou, você deseja alguma coisa? Eu falei, não, só estou dando uma olhadinha. Quer dizer, o que ela fez ali naquele momento? Estimulou a mulher, que é o bicho mais competitivo que tem no mundo, a voltar lá, levar em dinheiro. Ela falou, quer ser atendida para a fulana. Vem cá, eu quero esse produto aqui e vou pagar em dinheiro. Ou então, pior, mais vingativo ainda. Oi, fulana, tudo bem? Vim comprar. Legal ela, legal. Dava para me botar outra pessoa para me atender e aí compra com outro. Mas, em ambas, você caiu numa técnica comercial. Que, olha, você nem chegou ao momento da remuneração ainda. E aí, se você tomou aquele cafezinho lá dentro, champanhe, o lugar muito bonito, agradável, com aroma agradável também. E você não pagou por aquele champanhe. Você não pagou pelo cafezinho. Você não pagou por isso. Não pagou diretamente. Mas, indiretamente, você está pagando. Então, veja, não tem serviço gratuito, assim como não tem produto gratuito. Serviço a qualquer atividade desenvolvida no mercado de consumo mediante remuneração. Pelo amor de Deus, cuidado com esse critério remuneração. Vírgula. Inclusive, as de natureza bancária, de crédito, quer dizer, administração e securitária. O código vai dizer isso. Por que ele colocou esse povo aí, essa galera aí? Para o banco, administradora de cartão de crédito, companhia de seguro, não tentar fugir da aplicação do CDC. Colocou o nome explicitamente, justamente para isso. Então, já está sumulado que as companhias de seguro, aplica-se o código de defesa do consumidor. Que as relações bancárias, aplica-se o código de defesa do consumidor. A famosa ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, tramitou durante seis anos no STF. Trabalhava justamente, os bancos tentavam a todo custo, fugir da aplicação do código de defesa do consumidor. Só não fugiram, quer dizer, um dos motivos de não ter fugido, foi porque o código trazia de forma expressa. E lá no finalzinho, serviço é qualquer atividade desenvolvida no mercado de consumo, mediante remuneração. Inclusive, as de natureza bancária, de crédito securitária, vírgula, salvo as decorrentes de caráter trabalhista. Se existe um vínculo empregatício, não existe a chamada relação de consumo. Se existe uma relação de trabalho, você não aplica o código de defesa do consumidor. Isso é importantíssimo. Eu tenho um caso que pode ilustrar bem isso para vocês. Uma pessoa, você lembra que eu falei, num determinado momento, numa dessas aulas, que os produtos, eles são distribuídos nos mercados de uma forma a forçar o consumidor a consumir, que eles ficam dentro de um raio de visão de um metro e pouco, dentro daquele campo de visão. Eu recebi até uma contribuição sensível. Falaram para mim, e aí eu estou trazendo, reverberando isso para vocês, que os produtos, no final de semana, sexta-feira sobretudo, cerveja, a promoção some e fica perto das fraldas. Aí o homem vai comprar a fralda, quando olha, vê a cerveja e ali está, não tem promoção e você precisa adquirir. O que é que isso é? Parte de uma técnica comercial. E aí, eu vi o caso de uma pessoa que era responsável por organizar os produtos dentro desse campo de visão. Uma demonstradora de uma empresa de refrigerantes, de cerveja e tudo mais, que é quem organiza aqueles vasilhames ali. Tá bom. Ela, ao manusear um produto daquele, uma garrafa explodiu e feriu ela e feriu uma pessoa que vinha passando pelo mercado. A pergunta que eu devolvo para vocês é muito simples. Aquela pessoa que vinha passando pelo mercado, ela não tinha comprado na qualidade de destinatário a garrafa de refrigerante ou de cerveja, mas ela sofreu um dano em razão daquela garrafa. Pergunta que eu faço para vocês. Será que ela poderia invocar o Código de Defesa do Consumidor para fazer valer os seus interesses? Ela seria consumidora? Sim, mas não seria consumidora standard, que seria diferente dela ter comprado aquele vasilhame, chegado em casa e ter tido esse dano. Ela é uma consumidora por equiparação, uma vítima do evento. Vejam, a responsável desse desse desse, assim como na tradicional, ela pode ser contratual, pessoa que comprou e sofreu dano, ou ela pode ser extra contratual, derivada daí de um produto que apresentou uma falha e causou dano. Ela é consumidora por equiparação. Mas a pergunta que eu faço, do artigo 17 ou 29? 17, porque do 17 é vítima do evento, sofreu dano. E do artigo 29, está na iminência de sofrer esse dano e aí automaticamente já teria os direitos. Tá bom. Então, eu tenho o consumidor, nesse caso, por equiparação. Mas a pergunta que eu te devolvo, explodiu a garrafa, feriu essa pessoa que estava passeando no supermercado para comprar produtos, mas não tinha comprado aquela garrafa e feriu a funcionária dessa empresa. Que organizava os vasilhames. Será que ela poderia se valer das regras do Código de Defesa do Consumidor? Afirmo para vocês que não. Por quê? Porque, de uma forma bem simples, o artigo 3º, parágrafo 2º, vai dizer que fornecer, que serviço é toda atividade desenvolvida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária de crédito e securitária, salvo as decorrentes de caráter trabalhista. Se tem um vínculo trabalhista, não existe a relação de consumo. Se não existe a relação de consumo, como consequência, você não aplicará o Código de Defesa do Consumidor. Bom, agora, vamos lá. Sempre assistindo a aula, tem um Lex Luthor, aquela mente do mal. E aí, eu vou alimentar você, mente do mal. Vamos lá. Eu vou começar a trabalhar com uma hipótese e você vai se especializar nisso, porque você vai saber quem demandar, como demandar, se pode demandar, se não pode demandar. Vamos supor uma coisa. Imaginemos que eu estou em uma sala de aula, dando uma aula. É uma entidade privada e eu sou empregado desse estabelecimento. Sou empregado desse estabelecimento? Sou. Tudo bem. E nessa sala de aula tem um aluno e esse aluno me pediu, por um acaso, Renato, a minha esposa, a gente vai sair daqui a sexta-feira, hoje, vou sair um pouquinho mais tarde. Será que ela podia só assistir a aula aqui para depois a gente sair? Ela falou, não, não tem problema, senta aí, caso possa fazer isso, caso ela tenha tido acesso e autorização da instituição para estar ali. Beleza, pode sentar aí. Tá bom, explode uma lâmpada. Explodindo essa lâmpada, me fere, fere o aluno e fere a esposa dele, que não tem vínculo nenhum com a instituição, nem aluno é. Vejam, será que eu, vamos lá, será que o aluno poderia demandar contra a instituição de ensino pelo Código de Defesa do Consumidor? Sim, mas ele seria consumidor estándar ou por equiparação? Então, estándar, destinatário final, todo contrato tem que ter uma cláusula geral de incolumidade física e psíquica, uma cláusula geral de segurança. Ah, consumidor estándar. E a esposa dele? Consumidora, mas por equiparação. E o Renato Porto poderia ingressar com uma ação pelo Código de Defesa do Consumidor? Não, salvo as decorrentes de caráter trabalhista, se ele vai pelo Código Civil, se vai pela CLT, por onde quer que seja, não pelo CDC. Mas aí eu pergunto uma coisa, quero ver se vocês ficaram bons. E será que o Renato Porto, que não pode demandar contra a instituição de ensino, porque ele é funcionário, ele poderia demandar contra o fabricante da lâmpada? Sim, porque o estabelecimento de ensino estabeleceu uma relação de consumo com o fabricante da lâmpada e ele era um consumidor por equiparação. Só que do artigo 17 ou 29? 17, vítima do evento. Senhores, com isso, nós demos uma repassada geral nessa matéria, só para que fique bem claro. Vamos lá, consumidor pode ser estándar e por equiparação. Fornecedor pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica. E o que pode unir um consumidor a um fornecedor? Um produto ou um serviço. Gostaria de rememorar que as dúvidas devem ser encaminhadas para o saberdireito.stf.jus.br. Não se esqueçam de colocar o nome do professor Renato Porto, o tema da aula abordado e o seu questionamento. Eu vou ter o maior prazer do mundo de estar respondendo o seu questionamento. Tudo bem? Olha, não se esqueçam também que essa aula vai estar disponível no www.youtube.com.br No nosso próximo encontro, eu gostaria de convidar vocês para a gente se aprofundar aí, aí sim, nos sites de relacionamento, nas excludentes da responsabilidade civil. Será que um site sempre será responsabilizado ou não? Haverão excludentes dessa responsabilidade. É com muito prazer que eu convido vocês para a próxima aula. Por enquanto, foi ótimo estar com vocês. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri